Itens importantes para se ter longevidade com saúde. Olá pessoal, eu sou Noli Moreira, músico e terapeuta. Vou falar sobre alguns itens que eu pratico para me ter saúde e uma longevidade com saúde. Um dos itens mais importantes para termos saúde é o sono, uma boa noite de sono. Deitar de 21 a 23 horas todas as noites. Procurar fazer uma alimentação leve, no mínimo duas horas antes de ir para a cama. Apagar as luzes do quarto, uma hora antes, duas horas antes. Dormir no quarto bem escuro, celular, deixar lá na cozinha, no banheiro, desliga. Televisão no quarto, qualquer aparelho eletrônico, tira tudo fora. Deitar, fazer uma oração, um agradecimento e ter uma noite de sono super agradável. Outro item super importante é o sol. Se você ficar no sol de 10 da manhã às 14 da tarde, 10 minutos que seja, de 10 a 20 minutos, o sol vai te trazer saúde, energia, vai te curar até de enfermidades. O sol é uma bênção, é de graça, é de Deus. Se você tem a pele muito clara, começa com 5 minutos, vai para 10, o sol é super importante para a nossa saúde, para a nossa longevidade. Outro item que eu anotei aqui é a atividade física. A atividade física é super importante, de preferência, musculação. Por que musculação? Porque a velhice começa pelas pernas. E a partir dos 35 anos, nós já começamos a perder a massa muscular devagarinho. Não adianta você fortalecer as pernas, se não fortalecer os músculos do braço. Você vai chegar numa idade avançada e não poder pegar o teu netinho no colo, o teu bisneto no colo, erguer ele. Então, o importante é a musculação. Outro item importante que eu anotei aqui, alimentação o mais natural possível. Faça do teu alimento o teu remédio, faça do remédio o teu alimento. Foi o que falou Hipócrates há mais de 2 mil anos, o mestre Hipócrates, que foi o pai da medicina. Fuja de alimentos industrializados, empacotados, descasque mais e desembrule menos. Outra coisa importante é a água. Tome no mínimo de 6 a 8 copos de água por dia. Evite sucos, refrigerantes nem pensar. Evite bebidas alcoólicas, evite cigarro, qualquer tipo de vício. Outra coisa importante é o ar puro. Estar em contato com a natureza sempre que puder. Caminhar descalço na grama, na terra. É super importante o ar que respiramos. Pratique respiração. Faça assim, segure alguns segundos e solte pela boca. Vai caminhando e repetindo. Isso é super importante. Outra coisa importante é você ter fé. Acreditar em um ser superior. Não importa a religião. Acreditar que existe uma força maior que a nossa, que nos instrui, que nos der o bom caminho. Ter a fé, o otimismo, acreditar em você, fazer o bem, procurar ser o melhor possível. Crescer como ser humano. Isso é super importante. Estar sempre aprendendo. Não importa a idade. Quanto mais idade você tiver, mais importante você aprender um novo idioma, por exemplo, a tocar um instrumento, seja um violão, seja um acordeon, seja um teclado. Botar a mente em prática. Exercite a mente. Aprenda qualquer coisa. Sempre buscando aprender. Esse é um dos caminhos também. Outra coisa importante também é ficar longe de pessoas estressantes e estressadas. Se você for ouvir problemas de pessoas, ouça com calma, com paciência. Não dê opiniões, não dê conselhos, porque as pessoas não vão te entender. Se a pessoa te pedir um conselho, te pedir uma opinião, você dá a opinião, o teu conselho, o que você acha que ela deve fazer. Mas, geralmente, a pessoa não vai te seguir ou vai até te criticar muitas vezes. ouvirá um debate com a tua opinião, com a tua sugestão. A palavra idoso vem de idade. Idoso não quer dizer que seja velho. Velho é quem está quebrado. Velho é quem está doente. Então, idoso não terá nada a ver com velhice. Você pode ter 70, 80 anos e ser jovem, e pode ter uma pessoa com 30 anos, 40 anos e ser velho. Então, isso é muito relativo. Isso não existe. Então, tá, gente. Então, a minha dica hoje é essa. Se cuide. Tudo depende de você. Faça tudo isso que eu falei agora, nessas explicações. Procure fazer tudo isso que eu falei. E tenha uma vida longa e saudável, com paz, amor no coração. Outra coisa importante que eu esqueci de colocar aqui agora é fazer meditação. Tirar alguns minutos para agradecer. Agradecer a Deus e ao universo pela saúde, pela paz. Você vai ser feliz, vai ter uma vida longa. Vai resolver os teus problemas com calma. E o importante é que a sua saúde vai ser sempre perfeita. Deus nos quer saudável. Deus nos quer ricos, não só de dinheiro. Ricos em todos os sentidos. Ricos espiritualmente e ricos materialmente. Busque teus caminhos, tenha fé e procure sempre se cuidar. Esse então foi o vídeo de hoje. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Dê o seu like, comente e compartilhe esse vídeo para as pessoas que você ama. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Um beijo no coração. Namastê.